Boa tarde, cidadão de Gurupá. Como todos vocês têm conhecimento, eu sou o Sargento Elias, sou atualmente o comandante da Polícia Militar de Gurupá. Resolvi fazer esse vídeo para fazer certos agradecimentos para a sociedade de bem de Gurupá. Está havendo pessoas dentro da sociedade que eu acredito que aceitem o crime e que vivam dentro do crime. Uma vez que a gente está diuturnamente combatendo o tráfico de droga, combatendo o assalto em Gurupá e isso não vai cessar enquanto eu for comandante de Gurupá. Correto? Nós tivemos um estudo, uma mancha de crime em Gurupá, isso foi estudado e isso está sendo executado através do trabalho. O que é que está acontecendo? Eu peço agora, nesse momento, que as pessoas de bem de Gurupá, eles abraçam também essa causa, porque também a segurança pública ela é dever de todos, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, certas ações nossas, um criminoso, o criminoso está vindo a cair, não é o nosso intuito, o intuito nosso é fazer a detenção, a prisão. No entanto, criminosos armados, eles estão atentando contra nossas vidas e graças a Deus a gente está tendo êxito. Ao contrário de que certas pessoas estão comentando de que a gente está executando. Não é bem assim. Tanto é prova que essas pessoas que foram alvejadas pela Polícia Militar em Gurupá, os crimes deles são muito grandes, são muito vastos a ficha criminal. Então, não está havendo uma falha da Polícia Militar, jamais. Não está havendo, não aceito isso também no meu comando, a gente ser injusto com o cidadão de bem gurupainse. No entanto, a Polícia Militar está exercendo a sua função corretamente dentro do município. A gente está intensificando o policiamento a todo tempo fazendo isso. Por que acontece na madrugada essas intervenções onde o criminoso está armado, planejando atentar contra a sociedade gurupainse? Porque a gente está na rua. De madrugada a gente está na rua. Uma, duas horas, três horas da madrugada a gente está na rua. Por isso está acontecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí